1 dólar canadense Sim 10 dólares Pronto Dê logo tudo Bote logo tudo Canadense Vale 2 reais Bote logo tudo Bote logo tudo Faltam 100 reais Continuou Faltam 100 reais Falta 100 reais Falta 100 reais Faço apelo A 3 cidadãos Com punhada de 2 reais Com punhada da pele Falta 100 reais Que eu quero devolver o relógio do rapaz E pular na saca Depois de você eu continuo Falta 5 reais e 50 Faltam Eu odeio quando você faz isso 3 e 1 Ninguém gosta disso Todo mundo gosta de zoom Vamos ver um homem morrer nas facas Falta 3 reais e 50 graças a Deus Falta 3 e 50 Falta 3 e 50 Faltam Falta 3 e 50 Faltam Falta 2 e 40 Faltam 2 e 40 Falta 2 e 40 Falta 2 e 40 2 reais e 40 Qual país? Brasília? Que país? Brasília É a capital capital É a capital capital É a capital capital Você conhece a capital capital de Canadá? Brasil? É Ottawa Todo mundo acha que é Toronto Aqui você vai Falta dois reais e quarenta, como eu falei Ainda não vou do real pra passar o quarenta Quem traz a esposa Lá aqui pra passear tem dinheiro Tem que ter dinheiro Falta nem do real, meu amigo, aí pra passear A moça tem? Só pra gaita Elis, que dá pra ganhar dinheiro É, é Esse vídeo vai dar 100 mega Não dá não Gente, falta dois reais e quarenta Pra dar um salto aí Só o salto que eu fiz agora no direito Merece dois reais da sua mão Eu já consegui Dar treze reais Por que eu não consegui dois cento e dois quarenta? Pronto, lá faz manhã Eu ia fazer um show oficial, faz manhã Gosto de um show do Tiririca Tiririca? Também eu vou daqui a Papu Penta aí como foi o show Foi o show lá do Tiririca E gosta mesmo? Não, não quer saber não Corte de boca aí Mareta setal Pobre é que nem um burrito que não sai da merda, amor Morre logo, meu Eba Gente, adiós, meus amigos Adiós Adiós Adiós, meus amigos Adiós 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 20 dólares Oh, fã É que ele vai pegar a grande Oh, fã Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Oh, fã Ele vai morrer 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 Onde está a pressão? Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Amigo, ele vai morrer Ele vai morrer Relógio Olhar nas facas Encerrado, ok? Mais filé Olhar nas facas Oh, fã Ele vai morrer Ele vai morrer Relógio 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 Paraguai Quartizade Multiplicade Relógio Ligarais E aparecerais Amigo Amigo Gascolho É que ele vai morrer É que ele vai morrer Oh, fã É que ele vai morrer É que ele vai morrer É que ele vai morrer Eu já sei o que foi que estou fazendo errado Gente, eu estou me falando agora, ó Enrolei, atrapalhei, virei e misturei Vá Você fez isso? Deu errado Mas vamos ver como é que eu devolvo do mesmo jeito Presta atenção Amigo Se eu não devolver do mesmo jeito Mas tudo quebrado eu devolvo Presta atenção Cadê o saco da minha vó com a café? Tá Anão Que olha No moleque da sogra, miserável Presta atenção Anão Faz o leite Nada do lado E nada do outro Dá aqui o relógio Vamos ver se mais acessa, ó Ó Eu devolvo o relógio com a faca e encerro o meu show Eu falo um Dois Grêmio 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 Dama Malete E rei Apareça E desapareça Relógio quando eu mandar Três pouquinho de ingredientes básicos Pra poder dar certo Um pouquinho de carneiro bom Amigo F**k Here he comes Anão Um pouquinho de palha de aço Presta atenção Um pouquinho de viadagem He's just taking like He's just taking a little bit of You know everything from the people in the crowd To make- To do the magic trick Oh, meu Deus. Gente, presta atenção no sal. F***. Just, like, see if your watch is in there. If it's not, you can call the cops. It's a magic trick, it was there all along. It's getting dry. It was a little wet, so let me dry it up for you. F***, this is going to be a long video. Põe a mão aqui, brother, pra mim. É? Olha o jeito. Põe a mão aqui pra mim no ar de faca. Ele fez assim, olhou pro marido dele. Eu? Tá. Pulei e encerrei. Depois do salto, obrigado a todos. Deus abençoe todos vocês. Sua mão tá aqui, né? Descansador, na beira-mar. Em julho, se Deus permitir, porque eu tô indo pra Brasília, eu tô indo pra Manaus. Graças a Deus. Depois do salto, tá encerrei. Obrigado a todos. E quem? Graças a Deus. Vou falar pro senhor. Quem nunca viu, pra mim hoje. Na primeira vez. Quem não deu nada, se vê que eu mereço qualquer incentivo. Põe o pandeiro. Põe terá um álbum mineral. Depois que eu pular. Alho, de olho. Alho, tá mais vinte pra eu. É isso. Ele's like, just pay attention if you think I deserve it, or just give me another turn. Gente, depois do salto, obrigado. Põe o pandeiro. Põe o pandeiro. Põe o pandeiro. Põe o pandeiro. Se eu pular e morrer, eu volto e pulo de novo. O menino safasta um pouco. E uma vez eu pulando assim, matei logo três. E fome. Põe o tempo. Gente, depois do salto, obrigado a todos. Não esqueça. Põe o pandeiro. Vai não, ele vai cair em cima do tapete. Aí tem lá. Se eu pular e morrer, eu volto e faço o seu pandeiro. Pode desafiar, amigo. Depois do salto, toma o pandeiro. Quem gostou? Bata o salto e palma pra Deus que o menino. across Joge m Saint né? Vai conseguir do旗. Vai conseguir, meus erts? Isso foi super somente. Isso, sei. Yes, com certeza.